Olá, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja muito bem-vindo à sua previsão anual para o ano de 2025. É uma leitura geral, mas é uma leitura que vai acompanhar você durante todo este ano. Então é importante que você sempre salve essa leitura para assisti-la novamente, sempre que necessário for. Também quero convidar você a se inscrever neste canal e ativar o sino de notificações para que eu possa avisar você sempre que uma nova leitura for postada. Você que tem interesse nos meus atendimentos particulares, mapas numerológicos e meu curso de tarot, todas as informações estão aqui abaixo na descrição desta leitura. Leão, seja muito bem-vindo à sua previsão para o ano de 2025, Leão. Nós vamos aqui abrir a sua leitura perguntando a espiritualidade da luz. Qual é o arcano maior que vai reger, guiar, direcionar todo o seu ano? Vamos começar, né? Porque as cartas aqui estão querendo falar, conversar com você. Pode ser um ano aí para você, Leão. Bastante agitado, né? Muitas coisas acontecendo, né? Vamos lá, vamos saber então. Por favor, espiritualidade da luz. Qual é o arcano maior que vai reger, guiar, direcionar Leão no mês, no ano de 2025? Olha, vieram aqui, Leão, dois arcanos maiores, tá? Porém, é um para cada signo. E o primeiro que caiu na mesa foi o arcano de vocês, que é a carta da força. Olha só, né? Então, por isso que a gente entende que, de alguma forma, essa energia, ela já estava querendo se manifestar. Por quê? É sua própria energia, Leão. Então, aqui, vindo acompanhado, né? Eu vou ficar somente com a carta da força, mas eu também vou falar para você do mundo. Por quê? Porque mostra aqui, Leão, que você está vindo de um período, né? 2024 para você foi um período de finalizações. Foi um período de conclusões de ciclo, de você fechar aí determinadas situações na tua vida com chave de ouro, né? É o que a carta do mundo, ó, ela vai mostrar aqui para você. Olha só, o sol ainda no fundo do seu deck, né? Mas aqui, Leão, eu só vou considerar a carta da força. Por quê? Porque é um arcano, né? Que vai guiar, direcionar todos os signos, mas o mundo, ele pulou junto com a carta da força. Assim como aconteceu, se eu não me engano, para Escorpião, onde veio dois também, mas eu considerei o primeiro que caiu na mesa, tá? Então, é importante, Leão, você saber o seguinte aqui. O ano de 2025 para você é um ano de você conectado com a sua verdadeira essência. Porque aqui é o seu arcano no taru, né? Que ele caiu na mesa. Então, significa que assim, você estará lidando com a sua própria energia de uma maneira muito mais clara, muito mais evidente. Aqui fala, Leão, que você vai precisar também domar determinados instintos que você tem. É um ano de sabedoria. O ano de 2025 é o ano de número 9. Já falei num vídeo que eu postei aqui no canal, né? Falando sobre a previsão astrológica e também numerológica desse ano. Deixa só eu arrumar aqui. E lá eu falo para você, Leão, um pouco mais sobre a energia geral, né? Humanitária ali, que vai pegar a energia de todos nós. Então, aqui essa leitura, ela está dentro dessa energia também. Por quê? Porque todos nós seremos afetados pelo número 9, que é a energia geral aí do ano pela numerologia. Só que no seu caso aqui, Leão, fala muito forte de uma questão aonde a sua vida, ela estará baseada em você saber utilizar a sabedoria que você teve nesses fechamentos de ciclos aqui, né? Nesses fechamentos de ciclos que você passou nesse ano de 2024. Porque aqui é como se, Leão, até mesmo pela numerologia, pode ser que você estava no ano pessoal de número 9, né? O ano de 2024 aí para você. Ou você estava no ano de número 8, né? Pode ser para algum de vocês também. Agora você está indo, né? Caminhando para o ano de número 9. Deixei lá também no vídeo, né? Um cálculo para você saber. Para você saber qual é o seu ano pessoal, certo? Mas aqui vamos falar então, né? O de 2025. Para você, além do que eu já falei aqui, 2025 vai trazer também muito uma energia de vitalidade, tá? De força, de saúde. Aqui eu vejo leoninos recuperando questão de saúde. Eu vejo leoninos recuperando aqui qualidade de vida, sabendo aproveitar muito mais a sua vida também. Aqui a gente fala, Leão, até da libido em alta, da parte sexual em alta também. Que não é somente para a prática sexual também, né? Faz parte aí dessa experiência humana que a gente está vivendo. Mas fala muito também de você conseguir utilizar, transmutar essa energia para que você possa o quê? Criar novas coisas na sua vida. Essa carta aqui é uma das cartas também da criação. Mas é aquela carta, Leão, que ela vai falar assim, olha, dome a sua fera interior. É um ano onde você vai precisar lidar claramente e evidentemente com o seu lado luz e com o seu lado sombra. E aqui nesse ponto é quando você tem a consciência de ambas as partes. Não é somente você ser luz ou você ser sombra. É você saber aonde está a sua sombra e aonde está a tua luz. E você, né? Vivendo essa experiência humana, mas com uma alma que você é, você vai trilhar o caminho do meio dessa luz e dessa sombra. Por quê? Quando a sombra se manifestar, você vai ter consciência que ela existe, né? Que ela está na tua vida. E quando a luz se manifestar, você também vai saber que ela está se manifestando. Então é um ano pra você, Leão, de algumas dualidades, eu vou dizer assim. Mas eu vejo aqui você lidando muito bem com a sua própria energia. Você lidando muito bem com questões que vão cruzar a tua vida, que vão cruzar o teu caminho. Aqui fala também de leoninos, né? Que tem uma grande conexão aí com a espiritualidade. E essa conexão no ano de 2025, ela vai aumentar. É um ano também muito favorável, muito propício para isso, né? Para o conhecimento, para o autoconhecimento. A carta da força, ela é muito interessante porque ela traz uma questão aonde a gente não está falando aqui de algo que é físico. Apesar dessa carta, sim, ela falar de saúde, vitalidade, força, ela vai falar de algo que é interno. Então é Leão em 2025 recuperando a força, o poder, a autoestima interna. Para que você possa lidar com os desafios, com as questões que vão surgir aí na sua vida. Eu não sei porquê, Leão, mas essa carta aqui para você, nesse arcano, na verdade, regendo o seu ano, ele está me trazendo muito forte uma energia de paz, tá? De tranquilidade. É como se você estivesse bem com você mesmo. Então a gente pode estar falando até da sua autoestima, né? Se você tinha alguma questão na sua autoestima, essa questão pode estar se resolvendo. Ou você está, digamos que sabendo lidar melhor com ela também no ano de 2025. Se isso te atrapalhou, por exemplo, em 2024, lembre-se que você fechou esse ciclo com chave de ouro. Agora é hora de você levar com você somente os aprendizados que você teve, tá? Aqui fala, inclusive, de leoninos muito bem dispostos aí durante o ano. Claro, Léo, vai ter dias, vai ter momentos, vai ter semanas, né? Vai ter meses aí que você pode estar, sim, de alguma forma um pouco mais desanimado, né? A gente é influenciado até mesmo por questões planetárias, astrológicas, humanitárias, de comunidade, né? A situação que a gente está vivendo no mundo em si, que também é uma situação um pouco complicada. A transição planetária que nós estamos passando e que vai afetar, já está afetando todo mundo. Então tem dia que sim, né? É normal, você não está bem. Não vamos romantizar aqui, falar que todos os dias você, né, leonino aqui nesse caso, porque esse arcana está vindo para você, que você vai estar bem. Não, né? Tem dia que você vai estar mal. Mas aqui é quando você, até mesmo nos dias mais difíceis, mais desafiadores, você consegue aprender alguma coisa. Porque essa carta, ela vai trazer uma profunda sabedoria para você também, tá? Então sabe utilizar tanto a sabedoria que você já adquiriu até aqui, mas também é saber resgatar e ter mais sabedoria no ano de 2025, certo? Tem tudo para ser aquele, é um ano muito bom para você. Nessa base geral, né? Agora a gente vai abrir aqui a sua leitura pelas áreas da vida, pelos setores aí, para a gente saber como que fica para você, o que vem para você, né? Leão, a gente vai começar aqui, leão, pedindo quatro energias, tá? Será quatro energias para os principais setores aqui. No final, vou tirar duas energias para o setor familiar e vou trabalhar esse ano com cartas saltadas, tá? Então vou pedir ao tarô, espiritualidade, essas energias, certo? Por favor, então, espiritualidade, como que estará leão espiritualmente falando? Ok. Ok. Oito de ouros, leão. Vou pegar na ordem aqui. Nove de copas. Cinco de espadas. E um dois de paus. A primeira coisa que eu vejo aqui, leão, é um desenvolvimento voltado na base da espiritualidade, tá? Tanto pode ser pessoas aqui que vão adentrar aí para alguma religião, vão adquirir alguma espécie de conhecimento, vão começar a focar mais na espiritualidade, vão trabalhar mais com a espiritualidade. Isso significa também, leão, que isso aqui está disponível. Oito de ouros na casa da espiritualidade pode falar diretamente para pessoas ou com pessoas que já trabalham com a espiritualidade ou vão descobrir que existe um caminho espiritual na tua vida para um trabalho, onde sim, você vai ganhar dinheiro com isso também, você vai ajudar pessoas, vai ser, digamos que, ou o seu novo trabalho, né? Se você está se descobrindo dentro dessa área, se você sabe que tem missão ou vai descobrir que tem missão, mas pode ser também aqui, para alguns leoninos, você, de fato, trabalhando a sua espiritualidade, seja na sua casa, seja em algum lugar, seja em algum grupo, né? Seja através de algum conhecimento, mas aqui fala muito forte de desenvolver o campo espiritual. Isso significa, leão, que é uma energia que é conselho também para você. É uma energia que está disponível na tua vida. Então, se você quer aperfeiçoar a sua conexão com a espiritualidade, principalmente, né? Porque a carta da força aqui é uma carta voltada muito para o lado espiritual também e é como se essa força, essa vitalidade, essa saúde, ela viesse, de fato, do apoio espiritual. Então, é muito importante aqui que você venha a desenvolver a sua espiritualidade, seja da forma que for, que for benéfica para você, que for te ajudar, tá? Nove de copas aqui, leão, na sua espiritualidade, fala de realizações espirituais. Então, por exemplo, você que é um leonino, que você tinha uma dificuldade aí de se conectar com os seus guias, mentores, de saber, né? Prestar atenção ou interpretar sinais da espiritualidade, é como se em 2025 você estivesse realizado nesse ponto. Você está muito bem conectado aqui com o espiritual. Porque a sua leitura, ela já abriu com o trabalho, com o aperfeiçoamento, com a lapidação, com o desenvolvimento. Então, se você vai por esse caminho, isso aqui está durante o caminho que você entrou nele, né? O que você já está percorrendo, você vai aperfeiçoá-lo. Porque o nove de copas é quando você está assim, nossa, eu estou muito bem com a minha espiritualidade. A gente está conversando, a gente está se entendendo, a gente está... Eu estou, na verdade, conseguindo entender os sinais, os direcionamentos que eles estão me passando. Aqui existe uma realização espiritual para você. Só que isso aqui, leão, é pessoal de cada um. Porque o nove de copas, ele vai falar de desejo. Então, qual é o seu desejo dentro do campo espiritual que para você seria uma realização? Ah, Leonardo, é concluir o meu desenvolvimento lá na religião que eu estou. Então, é isso aí. Ah, é saber interpretar os sinais que o universo me dá e ter uma clareza maior de conexão com o espiritual. Então, é isso aí para você, que você pode e vai, eu diria. Porque o nove de copas, ele está aqui. Claro, depende de ações, né? Atitudes que você vai tomar, conseguir alcançar em 2025. Mas eu vejo aqui também, leão, um cinco de espadas na sua vida espiritual. O cinco de espadas, ele fala de algumas preocupações. E ele pode também falar de ilusões nesse ponto aqui. Por quê? Porque eu vejo aqui, leonino, você recebendo direcionamentos espirituais para você deixar coisas para trás. Mas é como se você estivesse um pouco duvidoso, tá? Por isso que o dois de pausa, olha, ele vem em seguida. O dois de pausa aqui não só, ele fala do planejamento espiritual, no sentido de, por exemplo, você ter ali a sua rotina, o seu dia a dia, você ter algo regrado até mesmo, você saber quando é o momento de você trabalhar a espiritualidade dentro da sua realidade, dentro aí do que você pode fazer. Mas aqui eu vejo alguns leoninos que eles estão um pouco preocupados com questões espirituais de direcionamentos que você pode estar recebendo também. Eu não sei, leão, mas aqui é como se você precisasse deixar uma pessoa, tá? No ano aí de 2025, em algum momento. Mas pode ser que você esteve com essa pessoa durante muito tempo. E aqui a espiritualidade, ela fala assim, olha, o caminho que você está seguindo aqui, essa pessoa não vai mais fazer parte desse caminho, tá? Provavelmente, leão, isso aqui deve aparecer nas leituras aí que a gente for fazendo, né? Semanal, mensal, ano que vem aqui no canal, tá? Então você pode ir acompanhando para você verificar o que seria essa questão aqui. Porque agora é um pouco mais abrangente, né? Então a gente vai pegar as áreas e tudo, mas a gente não vai entrar aqui especificadamente nas coisas. Igual, por exemplo, eu não vou clarificar nada aqui, né? Por quê? Porque é uma energia mais abrangente. Então, durante as outras leituras, pode ser que isso aqui venha aparecer para você, tá? Mas espiritualmente falando, você está muito bem. Só cuidado aqui com a mente, tá? Porque o cinco de espadas também no espiritual, ele pode trazer muito uma questão de paranoias, né? Eu estou recebendo uma coisa, eu acho que é outra, eu quero explicar aquilo. Eu começo a racionalizar a intuição, a intuição vira paranoia, né? Então pode ter problemas nesse ponto aí também. Então é importante você observar, certo? Vamos saber então, Leon, como você estará emocionalmente nos campos aí do relacionamento. Ok, mais uma. Tá vendo? Umas energias, elas estão rápidas para você, Leon. É um ano aqui que tende a passar bem rápido, tá? Um As de espadas. Rei de ouros. O lobo. E um 10 de espadas. A primeira coisa que eu vejo aqui, Leon, no seu campo emocional individual, né? E não diz respeito a uma outra pessoa, mas só a você mesmo, eu vejo você com bastante clareza. Você sabendo o que você quer, para onde você vai, qual é o tipo de relacionamento, por exemplo, que você quer, como você quer estar emocionalmente falando. O As de espadas na parte emocional é quando eu não só tenho clareza emocional, né? No sentido de saber, por exemplo, de limitações que eu possa ter, de problemas ali que eu tenho para poder resolver, de situações aonde eu sei aonde eu quero chegar, o que eu preciso trabalhar para desenvolver melhor o meu lado emocional. Mas ele vai falar também de uma certeza, né, que você tem sobre questões aqui de relacionamento. E aqui existe, Leon, na sua vida um rei de ouros, né? O rei de ouros, ele pode apresentar uma pessoa, sim, que ou já está aí, e não é porque é um rei que é um homem, tá? Pode ser uma mulher, aqui não é sobre gênero, é sobre energia. Então pode ser alguém de touro, virgem, capricórnio, ou essa pessoa, ela tem forte aí no mapa dela, ou é uma pessoa mais velha do que você. É o que eles estão falando aqui. Se você já está com essa pessoa, o relacionamento aqui, ele tende a continuar. Porém, eu vejo aqui você precisando olhar algumas situações dentro desse relacionamento para que ele continue de uma maneira melhor, tá? Por quê? Porque existe aqui, Leon, para alguns aí de vocês que estão em um relacionamento, existe aqui uma renovação dentro dessa conexão, tá? Mas o louco com 10 de espadas também, ele pode falar de finalizações. Então aqui, como uma leitura geral, para alguns leoninos, você pode estar finalizando o relacionamento aí de muito tempo. Olha só, isso pode ter a ver com o que a gente falou aqui, né? Da questão do e-espiritual. Outros aqui vão estar apostando, investindo no relacionamento que tem, principalmente se essa relação, se essa relação, ela tem mais de 10 anos, tá? Eu vejo que você investindo, porém, tem algumas coisas que você vai precisar ver. E essas coisas aqui, Leon, é como se elas fossem, ó, verdades, né? Como se elas fossem aqui uma situação que não tem como você negar. Então, por exemplo, eu estou com essa pessoa, amo essa pessoa, mas essa pessoa, ela tem tal situação que me incomoda muito ou vem atrapalhar aí na nossa relação, na nossa conexão. Então essa questão, ela vai precisar ser olhada para que você consiga continuar com essa pessoa de uma maneira saudável, tá? Cuidado aqui também, Leon, com pesos emocionais. 10 de espadas sozinho, né? Somente na sua energia. Ele vai falar de questões que você precisa abandonar para que você tenha isso aqui também. Para que você tenha essa clareza. Só que como a ordem aqui também, ela é importante, e primeiro veio o as de espadas, depois o 10 de espadas, significa o quê? Que você está tendo durante o ano a clareza do que você precisa deixar para trás, se libertar, né? O louco aqui também, para que você tenha o quê? Mas, é... Mas, qualidade de vida emocional, é o que eu vi aqui para você, tá? Você que está solteiro, Leon, tem a possibilidade aqui de você conhecer-se uma pessoa, pode ser esse Rei de Ouros aqui, né? Novamente, repito. Aqui fala, inclusive, de relacionamentos que podem começar a distância, aplicativo, rede social. Aqui, para você que está com alguém, eu já falei, né? Nessa questão. E para você também que está com alguém, Leon, é um ano onde a questão material e financeira entre você e entre essa pessoa, ela pode ter alguma espécie de mudança para melhor, tá? Principalmente se você é casada, casado, ou você está aqui morando com alguém, né? Mesmo que você não seja casado, de repente você namora com essa pessoa, você juntou as coisas com ela, né? Para poder morar com ela, que tem uma melhora material e financeira também, que pode vir, inclusive, da parte da pessoa que você se relaciona. Não significa, né? Que na sua parte não vai ter. A gente vai ver aqui agora a questão material para você também. Mas é que da parte da outra pessoa, pode ter uma melhora. E como você convive com a pessoa, vai ter também uma forma de você se beneficiar disso. Seja ali a pessoa ajudando você a pagar as contas, né? Que vocês dividem. Seja a pessoa, sei lá, dando presente para você, adquirindo alguma coisa que você vai poder utilizar também. Talvez isso aqui para quem já está num relacionamento aí. Certo? Vamos saber então, Leon, como você estará materialmente falando, tá? Rotina, dinheiro, saúde, trabalho. Ok. Ok. Vem aqui para você, Leon, um 4 de Paus, um 7 de Copas, As de Fogo e o Eremita. É realmente, Leon, aqui pode ter um leonino aí que ele trabalha com a espiritualidade, tá? Ou você trabalha sozinho, né? Porque o Eremita também está aqui na sua leitura. Pode ser que você tenha um trabalho onde você tem que dar conta de tudo, ou você é um chefe, um gerente, um supervisor. Porque aqui eu vejo um leonino que ele está trabalhando sozinho no ano de 2025. Então, se agora, até o presente momento que você está vendo essa leitura, e se você está vendo ela ainda em 2024, que é quando ela está sendo gravada aí para você, e você trabalha, por exemplo, com muitas pessoas, etc., aqui existe alguma espécie de mudança aí, tá? Na sua vida profissional, aonde você vai ter a possibilidade, eu vou dizer assim, de trabalhar sozinho no sentido aqui de você conseguir explorar também, mas a sua criatividade, de você explorar ideias que você tem que, de repente, não são aceitas, né? No grupo que você está ou aonde você está, tá? Na vida profissional aqui, falando na vida profissional, leão, eu vejo aqui uma certa estabilidade no sentido de quem já está trabalhando, continuar trabalhando, mas pode ter essa mudança que eu falei aqui para você, só que me mostra você precisando, olha só, fazer escolhas aí durante o ano, tá? Essas escolhas, leão, tanto pode ter a ver com a forma que você trabalha, quanto também aonde você trabalha. Eu não estou vendo aqui necessariamente uma finalização em questão de trabalho. Você, por exemplo, deixando o trabalho que você está e etc., pode ser para alguns, pode, por quê? Porque aqui é livre-arbítrio. Então, se leão escolher deixar o trabalho, leão vai deixar o trabalho. Não há nada e nem ninguém que possa impedir. Mas aqui, pelas energias complementares, né, da sua leitura nessa área profissional, eu não vejo aqui leão deixando o trabalho, tá? Mas leão mudando a forma de trabalhar, mudando aqui de setor, de repente melhorando, né, a questão do trabalho, porque existe aqui, leão, alguma comemoração para você, tá? Nessa área também. E essa comemoração, ela vem pela conquista de algo que representa uma base, que representa uma estabilidade, ou seja, é algo que vai durar um bom tempo. E para você já estar aqui no trabalho, você pode estar mudando alguma coisa que vai beneficiar você também. Por quê? É um ano de muitas ideias, muitos insights, muita criatividade, né? Muita questão também, inclusive eu diria que, na matéria espiritual, o as de paus com o eremita pode ser um leonino aqui que ele trabalha com a espiritualidade, e é um ano onde, assim, ele vai ter muita coisa nova para ele poder fazer. Vindo, inclusive, através desses insights, sonhos, direcionamentos, comunicações espirituais aí para você. Se você não trabalha aqui, são ideias, né, numa base geral, material, para que você possa colocar aí em prática na tua vida, tá? Mas é importante que você preste atenção também e tire aqui, leão, momentos para você. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de rotina, né, do seu dia a dia, aqui eu vejo, leão, você necessitando de mais lazer, tá? Então, é importante que você saiba conciliar questões de trabalho, responsabilidades que você tem com lazer também, e principalmente com coisas que vão gastar a sua energia, como atividade física, né, esse tipo de questão. Porque na saúde, aqui eu vejo que você está bem, só cuidado, leão, com o isolamento extremo, tá? Tem isso aqui também para alguns de vocês no sentido da rotina, porque é como se tivesse um leonino, e o eremita, né, ele é o arcano do ano que vem, ele é o arcano de número 9, que é a numerologia também do ano que vem. Então, aqui nesse ponto, pode haver uma tendência, né, de afastamento, de isolamento das coisas, e isso aqui não é muito bom, tá? Porque nesse ponto aqui, se for chegar ao extremo, é quando você pode até vir a desenvolver uma depressão, uma fobia social, né, esse tipo de coisa aqui. Então, cuidado com essa parte aí, porque aqui está falando que é para você botar a sua energia também para fora. Quando for necessário você ter essa interiorização, esse momento, né, mais meditativo, seu para com você mesmo, com certeza você deve fazer, até para que você possa canalizar o as de paus, né, porque o as de paus, ele vem quando eu silencio a minha mente. Você pode ver que a pessoa aqui, ela está vendo o que? É com o terceiro olho, mas ela está com os olhos fechados, né, então aqui significa que você precisa perceber determinadas coisas, e para que isso aconteça, você precisa também se colocar em silêncio, em estado meditativo, eu vou dizer assim, tá? Saúde aqui, falei, né, Leão, que está bem para você, só cuidado com essa questão também. Aqui também fala muito sobre questões mentais, tá? Saúde mental aqui para você também, principalmente para você que vai ter muitas escolhas, né, para poder fazer durante o ano, como a gente está vendo aqui. E quando a gente fala aqui, Leão, de dinheiro, né, na sua leitura, apesar de não termos aqui nenhum naipe de ouros, aqui mostra que o dinheiro que você tem está em crescimento, eu vejo isso pelo 4 de paus aqui, mas o cuidado que você deve ter é com os investimentos que você vai fazer, com as escolhas que você vai fazer dentro dessa área da tua vida. Ah, vamos supor que você quer adquirir alguma coisa que vai ter um longo tempo aí para você pagar, né, que pede o que? Para você fazer direitinho aí o orçamento, ver isso dentro da sua realidade, não vejo aqui nenhuma espécie aí de empecilho, tá? Algo que venha falar para você, olha, não é para você fazer, não é um ano favorável para isso, mas aqui é um ano, Leão, lembre-se de uma coisa, né? Isto aqui está, digamos que, por baixo de tudo que eu falei até o presente momento, e do que eu ainda vou falar até o final dessa leitura, porque isso aqui é a base, né? Então, essa energia, ela está aqui e tudo que eu estou falando está aqui. Então, isso aqui está mandando energia para tudo que eu falei, para todas as áreas aí da sua vida. Então, é um ano onde a sabedoria, você domar os seus instintos é muito importante. Então, se você é um leonino impulsivo, se você é um leonino ansioso, se você tem essa dificuldade, saiba que esse pode ser o seu grande desafio em 2025. você saber aí domar essa vontade, esse desejo, né? Porque aqui fala até de questões também muito carnais, muito materiais. Então, de repente, você se debandeia, né? Vamos dizer assim, muito para esse lado. É um ano que você vai ter que ver um pouco mais essa questão aí, ver como ela pode estar também afetando você de média, a longo prazo, tá? E isso se aplica em tudo aqui que eu já falei para você, mas principalmente na questão material. Então, se você vai ter um ímpeto muito grande, ou não terá planejamento para adquirir alguma coisa ou fazer alguma coisa, pede isso aqui de você, certo? Aqui fala, Leão, de novas ideias também para ganhar dinheiro, tá? Então, o seu dinheiro, ele está estável dentro do que você faz, dentro do que você já recebe. Se você está, por exemplo, desempregado, tem aqui, sim, oportunidade, tá? De trabalho para você. Vejo aqui alguns leoninos que podem descobrir caminho dentro da espiritualidade como trabalho, né? Falei isso também. E você que não vai ter caminhos, não tem caminhos aí dentro da espiritualidade para trabalhar, mostra você tendo ideias para materializar mais dinheiro também, certo? Vamos ver como você vai estar, então, Leão. Agora, mentalmente falando, está tudo muito fluido para você, tá? Eles estão pedindo para passar isso aqui também. Oito de copas no mental, nove de ouros, nove de espadas e a imperatriz. Primeira coisa que eu vejo aqui, Leão, é você com muitos planos e projetos para poder colocar para fora, porque a imperatriz no mental é aquela cabeça cheia, né? Aquela cabeça que está produzindo, que está criando, que está gestando, mentalmente falando, esses projetos, que tem muitas ideias, muitas coisas para poder fazer, resolver, para poder dar conta. Até então é um ano onde você vai ter a possibilidade, porque também fala da manifestação, de sair, de colocar, na verdade, o seu plano para fora, tirar ele do papel, da mente, do campo das ideias e materializá-lo. Existe esse poder, essa possibilidade, essa energia disponível aí na tua vida, tá? Cuidado aqui, Leão, com o quê? Com o nove de espadas. O nove de espadas é a pré-ocupação, é a insônia, é a ansiedade. A gente falou sobre isso aqui. Então, significa que o seu movimento mental vai estar muito em alta. Não só porque tem muita coisa para você fazer, etc. e tal. E aqui, muitas ideias, vontades e desejos. Mas o nove de espadas é quando a mente ela tende ao pior, né? É quando eu tenho lá a ideia, eu projeto, eu vou fazer, aí eu começo a pensar, hum, só que vai dar errado, etc, etc, etc. E aí, como você cria a sua própria realidade e a mente é uma das ferramentas dessa criação e esse é o cuidado que você tem que tomar. Porque aí, quando você vê aquela coisa que você estava tanto se preocupando, de fato, ela aconteceu. E aí, você fala assim, eu falei que ia acontecer, né? E por que que aconteceu? Porque, de fato, você falou e por que você pensou. Então, aqui, o seu grande desafio no mental é você lidar com esse tipo de questão pré-ocupante. E eu estou falando pré-separado, ocupante, ou pré-ocupação, por quê? Porque aqui é quando você se preocupa com algo que ainda não aconteceu e nem você sabe como é que vai acontecer. Mas você supõe, você cria possibilidades aqui dentro dessa energia negativa. E aí, tudo que você cria vai ficando em volta de você, né? Porque é assim que funcionam os pensamentos aí e sentimentos. Então, ela vai ficando no seu campo e chega uma hora que você alimenta tanto aquilo ali que aquilo se manifesta na tua vida, tá? Então, cuidado aqui com essa parte porque é bem importante para você, tá? Outra coisa também, né? O que eu vejo, nove de ouros na mente, aí ele já vai falar o quê? da paz e da tranquilidade. Então, existe aqui, ó, nove e nove, né? Existe uma oscilação. É o que eu falei para você no início aqui da leitura. É bem isso que eles estão reforçando. Tem dias que você vai estar bem, tem dias que você não está. Ah, Leonardo, mas todo ano é assim. Sim, só que esse ano de 2025, você vai perceber isso de uma maneira muito mais latente e, inclusive, você vai perceber o porquê. Sabe aquele dia que você está angustiado, etc, você não sabe o motivo? Aqui você vai saber. Então, é um ano de clareza para você. Ah, hoje eu não estou bem, mas eu sei que é porque eu estou me preocupando com coisas que eu nem sei que podem acontecer do jeito que eu estou imaginando ou nem vai acontecer. E cá entre nós, Leão, já falei algumas vezes aqui, né, em outras leituras, não sei se eu já falei nada de vocês, tem um estudo que ele mostrou esse tipo de questão, né? Não um estudo da carta que eu estou falando, tá? Mas um estudo que ele pegou um grupo de pessoas e ele estudou essas pessoas que se preocupavam demais com as coisas. 90% do que essas pessoas se preocupavam não aconteceu. E ainda por cima, as coisas que elas se preocupavam aconteceu melhor do que elas imaginavam que poderia acontecer. Ou seja, foi mostrado que a nossa preocupação ela não serve para nada. A não ser para tomar que a nossa saúde é a nossa energia, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão. Jogue aí na internet que você vai achar esse estudo, tá? Se eu não me engano, foi feito em Oxford, alguma coisa assim, tá? Dá uma pesquisada aí que você vai achar, certo? Oito de copas também, Leão, vem na sua mente. Então, aqui fala o quê? De leoninos que vão estar necessitando abandonar pensamentos que não acrescentam aí para você. Terapia, tá, Leão? Uma coisa que está vindo para todos os signos aqui, praticamente, né? É a questão da terapia, do acompanhamento psicológico, terapêutico, porque é um ano, sim, de mergulhos profundos aí dentro de nós mesmos. É um ano de muito questionamento, é um ano de você procurar um sentido maior da sua própria vida, de você conseguir lidar com situações aí desafiadoras para você. Tá? E aqui eu vejo leoninos com muitos pensamentos de abandono, mas abandono no sentido de coisas, de situações. Não abandono de si mesmo, tá? Mas oito de copas na mente ele é um pouco complicado porque ele pode falar da dificuldade também de você agir, né? Então, você pensa assim, eu sei que eu tenho que acabar com aquele relacionamento, eu sei que eu tenho que sair daquele trabalho, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não estou fazendo, entende? Aí você começa o quê? A se preocupar nesse ponto aqui. Então, cuidado aí com essa energia também, certo? É um ano aqui bastante também voltado, leão, para investimento em estudos, tá? Nove de Ouros aqui fala sobre isso, estudo, conhecimento, autoconhecimento, então também está favorável para você que pretende aí começar um curso, uma faculdade, tá? Vamos saber então, leão, como estará você e a família. Agora eu vou pedir somente duas energias, tá? Mais uma, por favor. Gratidão. Vem para você, leão, a morte e o quatro de Ouros. Aqui fala, leão, de desapegos familiares. Então, se você é um leonino que é muito apegado a pai, a mãe, a família em si, num sentido não tão bom assim das coisas, né? No contexto de, por exemplo, ah, Leonardo, quando esse pai, essa mãe desencarnar, eu vou sofrer assim demais. Eu não sei nem se eu vou conseguir viver, não sei nem se eu vou conseguir continuar a minha vida. Então, aqui para você, leão, vai ter um momento em 2025 que você vai precisar lidar com esse tipo de situação cara a cara. Porque aqui fala de transformação dentro da área familiar, mas para que gere um desapego nesse leonino, nessa leonina. Porém, leão, como a família também é você e outras pessoas, aqui pode ser o contrário. Alguém da família que é muito apegado a leão e leão precisando aqui fazer alguma espécie de movimento, mudar alguma coisa na vida e você até mesmo pode vir aqui a se desvincular um pouco de família, tá? No sentido de distância, nesse sentido de localização geográfico, eu estou dizendo aqui, tá? Só que eu vejo aqui também uma coisa, não é para todo mundo, não é para causar desespero, não é para trazer preocupação para você, mas pode haver um desencarne aqui na família, tá? Não vejo que é o desencarne de leão, vamos dizer assim, até porque a espiritualidade não vai trazer esse tipo de questão em leituras aí gerais, e muito menos em leituras particulares porque esse assunto é um assunto muito delicado e não é qualquer pessoa que está preparada para esse tipo de informação, então aqui filtre esse contexto, mas eu vejo que pode haver um desencarne aqui na sua família assim, principalmente em relação a essa questão onde você pode ser muito apegado a essa pessoa, tá? Essa pessoa pode estar cumprindo aí a missão dela, porque a morte também, nesse ponto aqui, ela pode falar de cumprimento de missão, onde a pessoa vai seguir o caminho dela, vai voltar lá para o plano espiritual que ela cumpriu, o que tinha que cumprir aqui, tá? Então eu preciso dar essa notícia também, mas saibam aí utilizá-la com sabedoria, tá? Leão, vamos saber qual é a mensagem do universo para você, que vai te acompanhar aí durante o ano, que pode ser um consolo, que pode ser um conselho para você, que você pode voltar aqui e ouvi-la sempre que necessário for. Lembrando que eu sempre deixo também esse livro, aqui abaixo ele não é meu, mas eu falo que é muito importante adquiri-lo, né? Por quê? Porque ele vai trazer aquelas mensagens reconfortantes. Tem dias aí que você precisa ouvir alguma coisa. E aqui você vai ouvir de quem? Do próprio universo, tá? Então vamos saber qual é a sua mensagem aqui. O medo será dissolvido por meio da sua fé. Olha aí, ó. É tempo de resgatar projetos que fazem a sua alma vibrar, os quais, por algum motivo, você abandonou. Mas estou aqui para tocar seu coração e retirar todos os véus que o impedem de acessar a grandeza de sua alma. Você possui, Leão, todas as habilidades necessárias para manifestar os seus sonhos. Nosso trabalho é em conjunto e você jamais estará sozinho. Siga, pois o tempo é de manifestação. Olha só. Isso aqui, nessa mensagem, inclusive, ela fala muito sobre isso aqui, tá? Porque é um ano de você se apaixonar novamente por você. É um ano de você se apaixonar pela sua própria vida. De você resgatar planos, projetos, coisas que vai dar para você aquela sensação de que, assim, nossa, realmente eu estou vivendo. Realmente a minha vida está indo para frente. tem muita coisa boa acontecendo nesse sentido de coisas que são conectadas, ligadas a mim, que vão trazer essa paixão por você mesmo e pela sua própria vida. Certo? Leão, então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença, que você tenha um ano abençoado e Namastê. que você tenha um ano abençoado e Andaluz. a minha vida e a minha vida abençoado e Danaluz. E aí a minha vida